O Luís Henrique Mineses Fernandes, do Centro de Literatura Portuguesa, que nos vai falar sobre os pontos textuais da primeira educação do livro em Língua Portuguesa, numa proposta para a vitalização política do património literário e religioso, é doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo. Em 2014, foi investigadora, de entanto, do Centro de Estudos Societais Religiosos da Universidade Católica Portuguesa, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Entre 2016 e 2019, atuo como professor colaborador na Universidade Estadual de Londrina e na Universidade Estadual de Paramar. Atualmente é membro colaborador do Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Cunha. Boa tarde a todos. Agradeço pela oportunidade de compartilhar também a pesquisa que eu tenho desenvolvido. Talvez especialmente o professor Tiago, que eu conheço já há um bom tempo, né? Muito bom viver. Olá Luís, bom dia. Muito bom. E vejo nessa oportunidade, uma oportunidade de explicar um projeto que eu tenho envolvido há algum tempo, um projeto que eu até cheguei a dar início na Universidade Estadual do Paraná, que eu estava com um professor, uma história muito incipiente. E a ideia aqui é expor esse novo projeto e quem sabe ouvir sugestões e responder dúvidas, e tenho certeza que acaba sendo uma oportunidade para amadurecer um projeto que está em um momento inicial. Bom, esse projeto que eu tenho em foco agora, ele significa uma espécie de desdobramento do meu doutorado que eu concluí em 2016. Em 2016, na Universidade de São Paulo, eu concluí uma pesquisa também relacionada à primeira tradução da Bíblia em língua portuguesa, ou a primeira tradução regular, a primeira tradução sistemática da Bíblia em língua portuguesa, uma tradução feita em domínios holandeses orientais, então em colônias holandeses orientais do século 17. No entanto, o enfoque do meu doutorado não foi a Bíblia em si, ou seja, não foi o seu texto, não foi o seu formato textual, linguístico. A ideia do meu doutorado foi analisar os conflitos religiosos que motivaram o tradutor, João Ferreira de Almeida, a fazer a sua tradução, a sua pioneira tradução da Bíblia em língua portuguesa. Então a minha análise, evidentemente, acabou passando por questões relacionadas às primeiras edições dessa tradução, algumas pequenas questões textuais, mas o enfoque foi a literatura de polêmica religiosa que motivou o tradutor e que, em certa medida, revela o sentido do ato de traduzir. Então estava muito mais relacionado com a questão, o processo de tradução, o processo manuscrito de tradução, aquilo que motivou o tradutor e o conflito que dá sentido a uma tradução portuguesa da Bíblia no século XVII e uma região, aparentemente, tão singular que seriam colônias holandesas orientadas. Bom, então essa pesquisa foi finalizada, já se encontra em formato de tese de doutorado, mas ficou uma lacuna que agora pretendo explorar com mais atenção, que é justamente a questão textual que envolve essa tradução da Bíblia. É, essencialmente, o seguinte problema. Essa tradução da Bíblia, essa primeira tradução da Bíblia em língua portuguesa, foi baseada em que idiomas? Ela foi baseada nos textos bíblicos originais, ou seja, no grego e no brago? Ela é um retrato ou uma reprodução da Bíblia holandesa que efetivamente inspirou e ajudou o processo de tradução? Ou será que esse tradutor? Ele fez simplesmente uma, digamos assim, uma cópia ou uma transliteração da versão castelhana protestante que também o inspirou? Então, vejam bem, é uma tradução da Bíblia, é uma tradução bíblica pioneira, é a primeira tradução da Bíblia em língua portuguesa e permanece ainda hoje uma lacuna em relação às suas bases textuais. Então, o foco e a ênfase agora é sobre as bases textuais dessa primeira tradução da Bíblia. Bom, em relação ao valor histórico e o valor dessa tradução da Bíblia como um patrimônio literário, é um aspecto que já foi mencionado, por exemplo, grandes nomes como Antônio Ribeiro dos Santos, um grande estudioso da literatura portuguesa, que foi na verdade o primeiro português a dedicar um estudo específico sobre essa tradução da Bíblia, e um autor que na verdade faz uma certa defesa dessa tradução como patrimônio religioso português, que foi produzido e estava sendo publicado por estrangeiros e não por portugueses, o que parecia o incomodar. Então ele dizia o seguinte, por exemplo, a tradução do Novo Testamento de Almeida, que foi composta no século XVII, já havia cinco edições publicadas entre estrangeiros, entre holandeses, entre dinamarqueses e nenhuma entre portugueses. Então ele considerava isso um objeto de valor patrimonial subestimado pela nação portuguesa, principalmente por essa questão religiosa e por ser uma obra, digamos assim, de alguém considerado um herége, um protestante. Um outro autor que definiu, e até talvez de uma maneira muito grandiosa o valor dessa tradução como patrimônio religioso, foi Teófilo Braga, um estudioso de literatura portuguesa, que definiu o Novo Testamento de João Feira de Almeida como o mais importante documento para se estudar o estado da língua portuguesa no século XVII. Ele adorou essa tradução justamente por ter sido feita no estrangeiro e por um autor que não foi, digamos assim, influenciado por alguns que chamam de modismos da língua portuguesa no século XVII. Então ele considera esse objeto como uma fonte primordial para o estudo do estado da língua portuguesa no século XVII. Bom, e mais recentemente um autor, o Herculano Alves, que tem até um certo livro, um certo livro, um centro de estudos de história religiosa, chegou à conclusão de que João Feira de Almeida é o autor mais editado da história da língua portuguesa. Evidentemente, um autor que foi... as suas versões bíblicas foram revisadas ao longo de muitos séculos, passou por vários processos de revisão, ou seja, já não mantém o formato original, mas o cálculo do Herculano Alves é que há em torno de entre 100 milhões e 150 milhões de exemplares dessa tradução do João Feira de Almeida, apesar de haver processos de revisão. Bom, então assim, dado o valor dessa tradução como objeto literário, esse problema das fontes textuais permanece uma lacuna estranha e, digamos assim, inadmissível. Uma obra importante, uma primeira tradução da bíblia em português que permanece ainda como um mistério. Bom, me parece fundamental definir sobre quais bases textuais esse autor fez a sua tradução, justamente para a gente conseguir avaliar melhor o seu valor enquanto patrimônio, o seu significado. Porque uma tradução portuguesa baseada simplesmente no castelhano tem uma característica, tem, digamos assim, um valor. Uma tradução baseada diretamente no grego, no hebraico, é uma outra categoria de traduções. Tanto que hoje, quando se perguntar qual é a primeira tradução bíblica em língua portuguesa baseada no grego e no hebraico, não se fala com segurança que é a de João Feira de Almeida, porque há uma dúvida em relação a isso. Então essa dúvida permanece e um dos objetivos do meu trabalho é contribuir para solucionar esse problema. Bom, por que essa dúvida permanece ainda hoje? Qual é a principal dificuldade para solucioná-la? A questão é que não há uma primeira edição dessa tradução que seja normativa e que se possa considerar efetivamente a tradução do João Feira de Almeida. Por quê? Os manuscritos, pelo menos em regra e a princípio, eles não permanecem. Não há um manuscrito dessa tradução. Em segundo lugar, em relação ao Novo Testamento, há dois processos quase simultâneos de publicação. Então, há uma primeira edição de 1681, impressa em Amsterdã, e uma segunda edição de 1693, impressa em Batalha, uma colônia holandesa no Oriente. A questão é que, entre essas duas versões, há divergências. É difícil identificar qual delas melhor representa a tradução do João Feira de Almeida. E há, digamos assim, grandes divergências entre elas. Poderíamos supor, bom, provavelmente é a primeira edição, inclusive aquela em que o próprio tradutor estava vivo ainda no momento em que ela foi publicada. O problema é que a primeira edição, ela saiu com muitos erros tipográficos que o próprio tradutor denunciou. Então, essa tradução primeira, que seria, digamos assim, a original, ela tem erros tipográficos. A segunda, ela é muito diferente da primeira, dando a impressão de que passou por um processo já de revisão. Ou seja, é difícil definir, em relação ao Novo Testamento, qual representa de fato a tradução de Almeida. Em relação ao Antigo Testamento, as situações são semelhantes. O manuscrito do Antigo Testamento dele, embora um manuscrito incompleto, ele pode traduzir quase todo o Antigo Testamento, permaneceu conservado no arquivo da Igreja Reformada Holandesa e só foi publicado em meados do século XVIII, ou seja, somente quase 50 anos após a morte do tradutor. No entanto, nesse caso, também houve processos paralelos de publicação. Houve um processo imbatável, onde ele viveu a maior parte da sua vida, e em tranquebar na íntima colônia dinamarquesa. Nesse caso, acontece a mesma coisa. A edição de tranquebar e a edição de batalha são muito distintas, e é difícil dizer, essa corresponde efetivamente à tradução de Almeida, e essa não. Ou seja, é diferente, por exemplo, a tradução de Lutero, ela tem uma versão mais normativa, uma primeira edição. Isso acontece com a maior parte das bíblias protestantes modernas. Há uma versão normativa, e a gente pode tomá-la como objeto de inflexão. No caso de Almeida, não é bem assim. Então, esses seriam os principais obstáculos à identificação de quais são as bases textuais utilizadas pelo tradutor, se nós não sabemos nem qual é a sua tradução. Bom, só para já me caminhar aqui a conclusão, o que eu trago de novo, principalmente a partir da minha pesquisa de doutorado, para ajudar a solucionar esse problema? É a identificação, justamente, de literatura de polêmica religiosa escrita pelo próprio tradutor, em que há inúmeras situações da tempo e feitas por ele. Ou seja, por um processo comparativo, eu consigo ver o que ele entendia e como ele objetivava que a sua tradução fosse impressa. E, além disso, nessa literatura de polêmica religiosa, é possível ver a linguagem do tradutor, é possível ver o vocabulário, é possível assim identificar qual daquelas versões melhor representa o estilo do tradutor. Então, eu tenho as minhas hipóteses, na minha opinião, então, já chegando a uma questão mais conclusiva, a edição de 1681, que é a primeira edição, corresponde melhor aos interesses do Almeida como tradutor, e a edição de Tantobar também é superior à edição de Batavia. Ou seja, justamente as versões que foram, digamos assim, não perpetuadas pelo trabalho das sociedades bíblicas, porque as sociedades bíblicas acabaram utilizando muito a tradição de Batavia. As edições de 1748, 1752, 1753 e 1773. Ou seja, edições que, segundo o que eu estou entendendo por essa pesquisa, não representam tão bem o interesse de João Ferreira de Almeida como tradutor, o seu propósito, digamos assim, mais se fiel. Bom, um outro resultado interessante de pesquisa também foi a identificação de um manuscrito do Novo Testamento no Arquivo Nacional, o NAIA. Eu consegui identificar ali um manuscrito da tradução do João Ferreira de Almeida, ainda do seu período de juventude, então é uma tradução que ainda não foi, assim, digamos, muito trabalhada por ele, mas que é possível utilizar como elemento para confirmar qual seria a melhor edição do Novo Testamento. segundo os seus propósitos como tradutor, algo que mais uma vez confirma, digamos assim, a superioridade dessa edição de 1681. Bom, uma coisa que eu já mencionei, né, que a Bíblia de Almeida ficou muito popularizada a partir dessa primeira edição de 1819, que, digamos, é a primeira Bíblia Sagrada em português. Sendo que, a partir disso, outras versões foram sendo disponibilizadas e revisadas, como, por exemplo, a Revista Atualizada, Revista Corrigida, que foram muito usadas no Brasil, mas as edições de Tranquebar e de Amsterdã foram, assim, digamos, esquecidas ou subestimadas, tá. Bom, agora, só para concluir mesmo, não quero tomar muito tempo de vocês, porque já chegamos a me colocar por último, não sei se isso é um ponto positivo ou um ponto negativo, mas não quero tomar muito tempo de vocês. Até o momento, eu percebo o seguinte, é evidente na tradução do João Ferreira de Almeida a influência de duas bases bíblicas, que é a base castelhana, de Reina Valera, que é uma tradução protestante tradicional, e a Bíblia holandesa oficial dos estados gerais holandeses. Eu consigo ver que essas duas versões influenciam no texto do João Ferreira de Almeida, mas o interessante é que eu não posso dizer que a tradução do João Ferreira de Almeida seja fruto, nem da influência de uma e nem da influência da outra somente. Ou seja, o que torna esse objeto ainda mais valioso em termos de patrimônio literário é que João Ferreira de Almeida foi influenciado por determinadas bases, como por exemplo o castelhano, o holandês, também o francês e o italiano, sob certa medida, mas ele trilha um caminho muito próprio de exprimir em língua portuguesa o sentido dos textos originais que ele viu e o braga. Se ele consultou diretamente ou indiretamente, isso não tem como definir ainda, eu tenho indícios, mas a questão é que ele não reproduz uma versão em português, ele cria a sua própria textualidade, a sua própria linguagem, para exprimir em língua portuguesa o sentido dos textos originais. Se ele consulta diretamente, é algo que ainda não é possível definir. Bom, só para concluir, então, a partir de uma rigorosa metodologia comparativa, analisando o texto dessas primeiras edições de João Ferreira de Almeida com as suas eventuais bases, é possível definir, em primeiro lugar, de que maneira ele se afasta e se aproxima das suas fontes que o influenciam e se ele traduz diretamente ou não os textos gregos e hebraicos originais. Então, é um projeto, é uma proposta, é algo que é possível, já encontrei indícios, mas é algo muito trabalhoso e eu acredito que seja possível, digamos assim, restaurar o valor dessa tradução como um patrimônio, principalmente pela defesa de que ele representa muito bem o sentido dos textos bíblicos originais em língua portuguesa. Então, fico à disposição para esclarecer dúvidas e agradeço mais uma vez pela oportunidade.